Siqueira Júnior detona a chã de avião no caso de Javis Tati Girl é hackeada e tem morte decretada E o João Gomes está sofrendo duras críticas após fazer um show no Pará Isso e muito mais no Especial Nordeste hoje Sim, sertanejo, gira o forró, eita, na gira A outra é bonita, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, a gente vai deixar o dedo no like aí, rapaz Hoje é Especial Forró, a galera gosta também de forró, pisadinha, sertanejo Só não foi de funk, né, funk aqui não entra O funk ainda está num processo de aceitação, né, mas está tudo certo Acho que uma hora vai aceitar, mas tudo bem Hoje muitas notícias aí sobre o forró Para quem não sabe o Giro Sertanejo, no caso o Giro Forró, né É um Giro onde a gente passa pelo ritmo Falando todas as notícias principais do dia ou da semana Hoje é do dia, saiu tudo hoje É, o pessoal deixou o fim de semana tudo quietinho Começou a soltar as bombas na segunda-feira Bom, turno, o apresentador Siqueira Júnior da RedeTV Ele é aquele cara, aquele apresentador que fala Não está nem aí, desce o pau Depois ele sofre cancelamento Você lembra que ele sobrou um cancelamento recentemente? Ah, eu acho que ele já está acostumado já com essa rotina de cancelamento Exatamente Porque ele fala muito Ele é tipo eu, ele gosta de falar E aí às vezes ele se esparra lá nas palavras Só que dessa vez muita gente está do lado do Siqueira Júnior Porque ele fez duras críticas ao Xande Avião Por que que aconteceu? O Xande Avião, quando estourou o caso do Jay Eves O Xande Avião logo saiu na imprensa Para falar que o Jay Eves estava demitido Não demonstrou apoio nenhum E falou que estava apoiando a Pamela Depois a Pamela falou que o Xande não apoiou nada não Eita, é que ela queria, era... Aquela, queria apoio, né? Aquele apoio Ah, ele falou que estava ajudando ela? Então Agora você fala uma coisa Eu que eu estou te ajudando Só para ganhar mídia E eu não estou te ajudando Alguma coisa é nada E depois o Xande voltou atrás E começou a falar bem do Jay Eves E o Siqueira falou isso aqui Xande para a mulher dele Alexandre O nome é Alexandre Não, Alexandre é para a mãe dele Alexandre, né? Ele disse que... Ele primeiro... Na primeira crise Quando prenderam o Jay Eves Ele disse Está demitido Foi o primeiro E agora Eu vi uma história Que ele está defendendo Isso é verdade? Não é? Você já apurou? Vai apurar? Eu posso esperar daqui para Natal? A gente vai... A gente tem alguma informação? Com fé em Jesus Que é isso, Siqueirinha? Missão dada É a missão cumprida Eu estou vendo A história é a seguinte, né? Porque esse é o mundo da celebridade Mas a gente está de olho ali também, né? O que acontece? O Xande Avião Que trabalhava com o Jay Eves Quando aconteceu Quando as imagens As cenas foram divulgadas O Xande se manifestou E falou Não, lamento Ele é muito bom Mas lamento Comigo não trabalha mais Ele foi dispensado Não está mais na produtora Na agência do Xande Avião Mas é isso E aí as pessoas Muitas ficaram revoltadas, né? Quer dizer que o Xande Avião Está elogiando o Jay Eves agora? É isso? Então o Xande deixou bem claro Ele está elogiando Falando sobre o músico O Jay Eves Não sobre o homem Que fez Aquilo que fez Contra a Pamela Holanda E o Brasil inteiro Acompanhou, né? O Xande arregou A verdade é essa Ele arregou Arregou, arregou, arregou Porque no momento Amigo a gente vê na crise É no aperreio No sufoco E eu sei o que é isso E não é de hoje não São 33 anos Quem fica do teu lado E diz assim Estou com você A gente segura a onda aqui Na hora O Xande lá Diz que ele estava demitido Faz notícia em tudo que é lugar Ele deu a declaração Porque ele estava demitido Agora não Ele é inspiração Ele é muito bom Oi, agora Valia na primeira Olha O Jay Eves Um cara inteligente Compositor bom Música boa Agora Fez uma cagada, rapaz E é isso É imperdoável A gente não quer mais Não era É Arregou 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 Arregou, Xande Xande Tem que ser Tem que ser Tem que ter um pouquinho De siqueira no coração Duro 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 Só vale assim É gente A gente sabe que hoje Na internet Se você é uma pessoa famosa E a pessoa que anda com você Faz uma coisa errada O povo te jua Pelo que o seu amigo fez Você tem que se posicionar Hoje em dia É a geração do posicionamento Você precisa se posicionar O povo exige isso E a gente tem que aceitar Fazer o que? Só que o DJ Ives tem que sustentar O DJ Ives não O Xande Avião Tem que sustentar o que ele fala Você dá o primeiro discurso Sustenta aquele discurso Senão fica sem credibilidade Fica estranho É, eu até entendo o lado do Xande Assim, quando explodiu o negócio Todo mundo tava pedindo Um pronunciamento do Xande Até de você pediram Porque o DJ Ives seguiu o Miser Até de você pediram pronunciamento Que não tem nada a ver com a história Pois é Vamos pra outra notícia A cantora Tati Girl Assustou todo mundo aí no Instagram Porque o Instagram dela foi hackeado, né? E ela, assim, gente Na verdade a gente não sabia Que tinha sido hackeado Todo mundo acordou E viu essa publicação Escrito assim Urgente É com muita tristeza Que infelizmente Informamos o falecimento Da cantora Tati Girl A cantora teve uma parada cardíaca Hoje pela manhã Em sua casa em Fortaleza Em breve mais informações Atenciosamente A equipe de assessoria Chorando É hoje chorando E aí ficou isso Deu um desespero no povo tudo Só que aí Depois de um tempinho Veio a Tati Girl Desmentir tudo A assessoria falou Que na verdade O perfil dela do Instagram Foi hackeado O que acontece É que em vez do povo Ficar com dó da Tati Girl Acho que o povo ficou meio dividido Mas a maioria pensou Que foi marketing Porque de verdade, gente Eu não sabia mais de Tati Girl Eu não ouvia mais falar Então, né? Ela apareceu aí na mídia Todo mundo ficou muito louco Atrás dela Querendo saber Todo mundo acha que foi golpe de marketing Exatamente Gente, na minha humilde opinião Ó, já vou pedir desculpa aqui Pra Tati Girl Se ela sofreu mesmo Um ataque e hack Mas na minha humilde opinião Se você Um hacker Hackeia o seu Instagram Vai anunciar uma publicação Se você morreu Vai querer bagunçar Seu Instagram E outra coisa Não, e outra coisa Que deixa eu terminar de falar Que o seguinte Você sofre um ataque disso Começa a hypar em tudo quanto é lugar Aí você priva os seus comentários Que é só quem segue você Que pode comentar a notícia E mais Que equipe é essa, hein? Que equipe é que a Tati Girl tem? Porque ela foi hackeada Durante três horas só Durante quatro horas Geralmente quando uma conta é hackeada Ela leva alguns dias Pra recuperar E quando uma conta é hackeada Muda a foto Exclui as publicações Bagunça tudo no Instagram Muda o arroba Larga o arroba Porque se o hacker Ele quer ganhar dinheiro Ele troca o arroba Coloca o arroba Tati Girl Em outro E pra ela recuperar Esse arroba dela Vai ter que pagar uma nota Até porque o perfil dela É verificado, gente Pra quem não entende O Instagram Ele, enfim Tem essas burocracias Pro perfil verificado Eu aposto que Um perfil verificado Teria várias fases De autenticação Para entrar no perfil Então, enfim Muito mal contada Essa história Mas, assim Eu achei Se foi um golpe de marketing Foi o pior de tudo Porque, gente Que coisa feia Que foi ruim Você pediu Pra morrer Você falando Que você morreu Tive um ataque cardíaco Tantas pessoas Perdendo familiares E a pessoa brincando Com isso Usando isso Pra ganhar mídia Não Muito errado Mano Esse negócio Que vazou Dessa imagem Que ela foi hackeada Foi de manhã Foi papo De 8 horas da manhã Eles foram lançar Uma nota 6 horas da tarde Quando eu já tava pipocando Em todos os Instagram De fofoca E tudo mais Mano Se eu hackeei O meu Instagram E coloco uma foto dessa Eu vou pegar Nos meus stories E vou falar Turma Fui hackeado Já tô resolvendo Eu não vou criar Um circo Exatamente E a gente sabe Que no meio Dos famosos A gente tem muito Aquela ideia De você Fazer uma situação Montar uma situação E se aproveitar Essa situação Pra ganhar mídia Isso acontece Muito no meio Dos famosos A gente pode estar 100% errado aqui Se aconteceu isso mesmo Mas turma De coração De tudo que aconteceu Desde que você Precisa seguir ela Pra você comentar A publicação Que ela morreu Desde que demorou Pra sair uma nota Oficial dela Desde que ela fez Um drama Nos stories Falando sobre esse caso E querendo ou não Deu certo Deu certo Todos os Instagrams Publicou Ela tá aqui No vídeo do canal Tá no vídeo aqui no canal Tá no Gostei do dia Tá na Globo Tá em tudo quanto é lugar E vida que segue Não é mesmo amores Vida que segue Literalmente Porque amanhã não morreu Graças a Deus Graças a Deus Você tá doido Tá e vivo Vai colher os frutos Aí do hacker Então tá no certo Então vamos que vamos Pra próxima notícia A gente fala mesmo aqui Turma Porque de coração Eu odeio pessoas Que gostam de enganar O público Eu não sei se é verdade Mas tudo leva a crer Que não foi Exatamente um hacker Que hackeou o trem Né velho Enfim Esperando só nos próximos capítulos Bom turma Terceira notícia aqui Pra finalizar O João Gomes Ele que é um A estrela aí do forró Gosto demais João Gomes Você tá doido? Gosto de desculpar Ele está sendo muito criticado Por fazer um show Lá no Pará Uma aglomeração Absurda Vou colocar o vídeo aqui Pra vocês verem Eita meu povo Será que já pode ter show Será que não pode? A maioria do povo Já pegou a primeira dose Da vacina Falam que no Pará As pessoas não sabem Mas falam que no Pará Já tá liberado De fazer show Né E o João Gomes Não tem nada a ver O João Gomes É contratado Ele é contratado Aí as vezes O contratante vai falar Não vai ter mil pessoas Aí chega lá Tem dez mil Aí o cara vai descer Do Pog Falam que não Só canto Se vocês tirarem Tantas pessoas Porque senão No meu Instagram O povo vai me criticar Tá né Primeiro vamos começar Que o João Gomes Tá começando a carreira dele É um menino que começou Tudo muito rápido Tudo acontecendo rapidamente Ganhou ônibus O cara tem que botar Pra gerar Pra suprir O investimento Que foi feito em cima dele E nem é ele Que fecha os shows É o empresário Ele só chega lá Ele vai querer botar Pra gerar Só chega lá e canta O cara deu um ônibus Pro João Gomes Imagina o tanto De investimento Que tá ali Sendo colocado Ele precisa trabalhar Pra fazer rodar né Exatamente Pra finalizar aqui Esse giro forró A Juliette gravou Uma música Com o Léo Safadão Duas músicas Que vai ser lançadas Hoje à noite No Criança Esperança Acho muito válido O povo pegou um ranço Da Juliette né Porque ela engana Os cantores Fala que vai gravar Não grava mais Cai e fala que vai ser cantora Não é cantora A Juliette é tipo eu Ela não sabe dizer não Na cara Aí depois Pro mensagem Não vai dar Mas gravou duas músicas aí Se não me engano São regravações Que vai sair Um Criança Esperança É isso aí A gente foi gravado Em Quixada, Ceará Exatamente Então a galera aí Do Nordeste Tá em peso Ficou bonito aí O cenário né Ficou lindo E aí turma Comenta aí abaixo Sobre as notícias Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau Tchau Obrigado Pernambucozinho Vermelho Fufu What about you girl What about you girl Desculpa aí Tá Desculpa Mas é Nossa suposição Nossa Impinão Tchau 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 Tchau